Sobre a continuidade da construção do céu no mundo e os caminhos prontos e também no nosso campo do mundo eterno, ocorre quando é possível, a fazer com que os nomes teremos da vida, as vezes de fato redundantes ao vivo na alma, recebem os materiais, máquinas de som, revasoromais, casais de batidiana, gão, etc.